A Paraís Makeup inaugura hoje a sua primeira loja na Bahia, aqui no Shopping Pátio Mix, em Teixeira de Freitas. Com preço único, vocês encontram tudo, desde o cuidado com a pele, skincare, até a finalização da maquiagem, por apenas R$10. Hoje nós estamos inaugurando a nossa primeira loja da Bahia, aqui em Teixeira de Freitas. Nossa rede já está disponível em quatro estados e a nossa ideia é levar beleza, acessível para todos, porque a nossa loja é de preço único R$10, não é a partir de R$10, é preço único R$10. E aqui vocês vão encontrar tudo para a sua pele, para a maquiagem e nós fazemos o teste em vocês, para vocês saírem ainda mais lindas, tá? Inclusive temos nossa linha de marca própria, que são nossos quatro seros, que são um sucesso, quatro águas micelares. Temos também as nossas brumas e o nosso lip tint. E hoje, exclusivo para a Teixeira, fizemos bolsinhas personalizadas da nossa marca. Então não fiquem de fora dessa Paraís Makeup aqui na Bahia. Renove as suas maquiagens pagando pouco aqui na Paraís Makeup. Graças a uns. Também pelos pixels. Temos que nosolutionviar as suas maquiagens tampais. Obrigado.